Em uma vila remota, rodeada por uma floresta sombria, erguia-se uma mansão antiga, envolta em mistério e medo. Sussurrava-se que a mansão era assombrada por uma presença maligna que se alimentava do terror dos corajosos o suficiente para se aventurarem por lá. Um grupo de jovens, atraídos pela adrenalina e pelo desafio, decidiu explorar a mansão numa noite de lua cheia. À medida que adentravam os corredores empoeirados, uma sensação de opressão se instalava no ar, como se o próprio ambiente estivesse vivo e os observando. Lanternas tremeluzentes iluminavam salas vazias e corredores escuros, enquanto os passos dos jovens ecoavam pelas paredes decrépitas. De repente, uma música distorcida e melancólica começou a preencher o ar, parecendo vir de lugar nenhum. Curiosos e assustados, os jovens seguiram a música até uma sala escondida nos recessos da mansão. No centro, uma caixa de música antiga repousava sobre uma mesa empoeirada. Ao abri-la, a melodia se tornou ainda mais distorcida, ecoando como um lamento angustiante. Enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, uma presença sombria começou a se materializar nas sombras da sala. Uma figura pálida e distorcida emergiu lentamente, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural e malévola. O terror se apoderou dos jovens quando perceberam que haviam despertado algo além da compreensão humana. Tentaram fugir, mas a escuridão da mansão parecia se mover e os encurralar, enquanto o espírito maligno os caçava impiedosamente. Seus gritos ecoaram pelas paredes da mansão enquanto eram consumidos pela escuridão, um por um. Na manhã seguinte, a mansão permanecia silenciosa e desolada, guardando para sempre os segredos macabros daquela noite terrível.